Vereador José, essa obra da estrada da volta que leva acesso mundial, o senhor considera uma obra eleitoreira? Falei hoje na Câmara, aqui na Câmara hoje falei a respeito dessa obra. Veja bem, não questionei por não ser convidado a ir até nesse local, onde disseram que assinaram a ordem de serviço. Eu não questionei isso, questionei o seguinte, que é uma obra eleitoreira e a rede da água da Embasa tem que ser trocada toda por Barbará, porque não adianta colocar asfalto, melhoramento nessa pista sem trocar a rede, porque a rede é plástica. Eu estou dizendo que o Ozeias trabalhou na Embasa, trabalhei 18 anos dentro da Embasa, a inauguração dessa estação de tratamento de Amélia Rodrigues para a Conceição do Jacuete, quem inaugurou fui eu, que estava trabalhando lá no dia, e seio a rede, que a rede é plástica, essa rede plástica não aguenta. As carretas quando começar a passar em cima, passar em cima da rede, vai estourar, já tem um problema, que a distância é muito grande, mesmo com as ventosas que colocou, não resolve o problema. Tem que colocar a rede de Barbará, é preciso que tenha uma fiscalização em cima dessas enfeiteiras, peço a Embasa, que bote a fiscalização em cima dessas enfeiteiras, que está fazendo esse serviço, que isso é serviço eleitoreiro. Essas redes vão colocar o asfalto, isso vai enganar o povo da Mundial, que daqui a um ano mais ou menos está tudo estourado, que a Embasa vai voltar, consertando as redes quebradas, então esse serviço está mal feito, tem que colocar a rede de Barbará, ou coloca a rede de Barbará, ou então o serviço não está feito. Fico feliz porque vai consertar essa rede da Embasa, agora não esquecendo o que eu cobrei hoje na Câmara de Vereador. Vereador Oséas, como demais vereadores, sempre cobrou e bateu aqui, para resolver o problema dessa estrada aí. Então hoje ninguém pode vir e querer aparecer e dizer que é obra de leitoral, mas o vereador Oséas bateu, 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 e tem ofício aqui, provando que eu sempre cobrei essa rede aí, inclusive mandei ofício para a Tenda Mundial, para dizer que eu estava cobrado. E quanto ao senhor falou que a gestão passada e a gestão atual, são duas feijoadas de diferença, o que eu quis dizer com isso? Uma feijoada com tocinho e a outra com quiabo. Porque hoje eu vejo em Conceição do Jacuípe, nenhuma diferença. Por quê? Antes eu via muitas obras em Conceição do Jacuípe. Terminava uma a outra, terminava uma a outra. Então tem difícil. E hoje eu não vejo nenhuma, por enquanto eu não estou vendo nenhuma, como eu falei com a vereadora. Preciso de obras para no dia 20, o povo de Conceição do Jacuípe vá às ruas para inaugurar alguma obra no dia do aniversário do nosso município. Porque no momento não tem nada de destaque aqui em Conceição do Jacuípe. Eu quero uma coisa de destaque para o dia 20 a gente poder bater palma e dizer que a Conceição do Jacuípe está crescendo. E com relação ao nepotismo, o senhor falou que continua o nepotismo? É a mesma feijoada, como eu estou dizendo a vocês. Ninguém pode estar falando mal de ninguém, porque é a mesma feijoada. Uma com tocinho e a outra com quiabo. Porque besta é o povo que ainda está engolindo nisso aí. É a mesma feijoada, porque eu não estou vendo nada aí. Uma trabalhou, trabalhou. E a outra está aí, para lá. Ok, obrigado.